Homens são de Marte e mulheres são de Vênus? Não! O nosso cérebro não é um órgão genital. Funciona como o coração ou o fígado. Portanto, o cérebro é muito mais unissex do que sexuado. Homens têm mais massa cinzenta e, portanto, são mais inteligentes? É falso. Mulheres são mais empáticas? É falso. Homens são melhores para ler mapas? É falso. Mulheres têm mais conexões entre os dois lados do cérebro? É falso. São essas interpretações feitas com um viés sexista? É verdadeiro. Se você não gabaritou nesse teste de revista, está na hora de voltar para a Terra. Porque esse papo de homens são de Marte e mulheres são de Vênus é tudo bobagem. A verdade é que nós não conseguimos encontrar nada em nossa biologia que justifique o abismo que existe entre os gêneros. Fato é que o mundo sexista acaba gerando uma ciência sexista, mas felizmente a própria ciência vai se corrigindo. No entanto, a imprensa e a sociedade demoram para incorporar essas correções e acabam transformando equívocos em crenças. O termo neurossexismo foi cunhado para denunciar o machismo por trás da ciência enviesada que caça diferenças cerebrais entre os gêneros. Pois o que acontece é que ela, na verdade, ignora a vastidão de semelhanças que são encontradas e acabam colocando holofotes nas pequenas diferenças. É muito natural pensar que se os hormônios que circulam no nosso cérebro são diferentes, logo o comportamento também seria. Mas as evidências científicas não apontam para esse sentido. Existem mais homens em ciência e tecnologia e mais mulheres em educação e enfermagem? Sim, mas ao que tudo indica, não são as diferenças genéticas que explicam essas prevalências, mas sim a nossa cultura. Porque ela ensina desde muito cedo como cada gênero deve ser e, portanto, passam a ser. A verdade é que as crianças são como esponjas para incorporar as regras sociais e acabam internalizando muito rapidamente os estereótipos de cada gênero. Dessa forma, se nós nascemos com diferenças cerebrais, as pesquisas precisam encontrá-las em recém-nascidos. E aí, foram encontradas? Não, não foram. Muito pelo contrário. Aos sete anos de idade, as meninas subestimam muito mais as suas capacidades e os meninos apresentam muito mais dificuldade para descrever os seus sentimentos. Existe pouca discussão sobre o efeito que isso tem, o que é extremamente preocupante, porque as estatísticas de suicídio masculino antes dos 50 são alarmantes. Isto, assim como a violência contra mulheres, é um absurdo que precisa ser combatido. O mundo, baseado nesse abismo entre os gêneros, ele acaba construindo cérebros estereotipados, rotulados, binários, polarizando meninas e meninos, homens e mulheres, feminino e masculino, homos e héteros, passivos e ativos e assim por diante. Incluindo o preconceito contra bi e transexuais, entre outros. A realidade é que nós podemos encontrar engenheiras e enfermeiros que sejam competentes ou incompetentes. Homens podem ser bons ouvintes e mulheres boas astronautas. Além disso, o mundo está repleto de mulheres machistas e homens feministas. Nascer mulher só pode ser uma sentença de destino se a nossa cultura permitir. Mas somos nós que criamos essa cultura. E por isso, precisamos cada vez mais passar a enxergar os gêneros muito mais pelas semelhanças do que pelas diferenças. Gostou desse vídeo? Deixe um like, comente, compartilhe e se inscreva aqui no meu canal. E espero te encontrar no próximo vídeo. Até logo mais!